O presidente da Bolívia, Luiz Arce, trocou nesta segunda-feira seu ministro de Hidrocarbonetos e Energia em meio a uma severa crise no abastecimento de combustíveis subvencionados. Em um ato na sede do governo, Arce empossou Alejandro Gadiardo no lugar de Franklin Molina, que vinha sendo alvo dos protestos diante da escassez cíclica de gasolina e diesel. Desde o ano passado, a Bolívia registra a cada dois ou três meses problemas na venda de combustíveis, o que provocou bloqueios de rodovias por parte de trabalhadores de transporte de carga e de passageiros. Segundo o vice-ministro de Hidrocarbonetos, a Bolívia consome diariamente 7 milhões de litros de diesel e cerca de 6 milhões de litros de gasolina. O país importa 70% do diesel e 50% da gasolina.